História Eclesiástica Introdução Comentário do Blog Prezados amigos e leitores, Salve Maria! Com grande alegria estaremos publicando o livro História Eclesiástica de Dom Bosco. Uma coisa que aprendemos em nossa vida católica, que não podemos amar o que não conhecemos, desta forma é necessário conhecer a história da Santa Igreja. Espero que o livro tenha o mesmo efeito que teve na minha vida, pois o amor que tenho pela Igreja Católica aumenta cada dia. Rezem por nós do blog, para que possamos continuar firmes na divulgação de tudo o que seja mais sagrado para a santificação de nossas almas. Um grande abraço em Cristo Nosso Senhor! . Dedicamos a publicação ao nosso querido professor Orlando Fedeli, que em vida nos ajudou tanto a conhecer a verdade católica e lutar pela missa tridentina. Terceira época? Desde o estabelecimento do maometismo no ano de 622, até a celebração do quarto concílio de Latrão no ano 1215, abrange um período de 593 anos. Capítulo 1º Maomé e sua religião Milagre da Santa Cruz São Isidoro de Sevilha Os monotilistas e o Papa São Martinho I Sexto Concílio Ecumênico Maomé e sua religião Nasceu este famoso impostor em Meca, cidade da Arábia, de família pobre, de pai gentil e sua mãe judia. Errando em busca de fortuna, encontrou-se com uma viúva negocente em Damasco, que o nomeou seu procurador e mais tarde casou-se com ele. Como era epilético, soube aproveitar-se desta enfermidade para provar a religião que tinha inventado e afirmava que suas quedas eram outros tantos êxtases, durante os quais falava com o arcanjo Gabriel. A religião que pregava era uma mistura de paganismo, judaísmo e cristianismo. Ainda que admita um só Deus, não reconhece a Jesus Cristo como filho de Deus, mas como seu profeta. Como dissesse com jactância que era superior ao Divino Salvador, instavam com ele para que fizesse milagres como Jesus fazia, porém ele respondia que não tinha sido suscitado por Deus para fazer milagres, mas para restabelecer a verdadeira religião mediante a força. Diz-se que, em seguida, ele se tornou a vida de um homem perturbador, se tornou a vida de Ditou suas crenças em árabe e com elas compilou um livro que chamou ao Corão, isto é, livro por excelência, narrou nele o seguinte milagre, ridículo em sumo grau. Disse que tendo caído um pedaço da lua em sua manga, ele soube fazê-la voltar a seu lugar, por isso os maometanos tomaram por insígnia meia-lua. Sendo conhecido por homem perturbador, seus concidadãos trataram de dar-lhe morte, sabendo disso o astuto Maomé fugiu e retirou-se para Medina com muitos aventureiros que o ajudaram a apoderar-se da cidade. Esta fuga de Maomé se chamou Egira, isto é, perseguição, e desde então começou a era muçulmana, correspondente ao ano 622 de nossa era. O Alcorão está cheio de contradições, repetições e absurdos. Não sabendo Maomé escrever, ajudaram-no em sua obra um judeu e um monge apóstata da Pérsia chamado Sérgio. Como o maometismo favorecesse a libertinagem teve prontamente muitos sequazes, e como pouco depois se visse seu autor à frente de um formidável exército de bandidos, pode com suas palavras e ainda mais com suas armas introduzi-lo em quase todo o Oriente. Maomé depois de ter reinado nove anos tiranicamente, morreu na cidade de Medina no ano 632. Milagre da Santa Cruz Tendo Santa Helena encontrado o Santo Madeiro da Cruz fez depositar uma parte dele na Igreja da Anastasia, isto é, na ressurreição, levantada no Monte Calvário. Ali ficou cerca de trezentos anos, até que Cosroes, rei da Pérsia, indo a Jerusalém, despojou a cidade de todos os ornamentos preciosos. Quando, porém, o imperador Heráclito venceu os persas obrigou-os entre outras coisas a que restituíssem essa preciosa relíquia que fora roubada quatorze anos antes. Cheio de alegria o imperador, por ter voltado a recuperar tão valioso tesouro, ordenou uma grande festa na qual quis ele mesmo revestido com as insígnias reais levar a Santa Cruz ao Calvário, mas ao chegar ao pé do monte, foi detido por força invisível que crescia a medida que fazia esforços para caminhar para adiante. Todos os que se achavam presentes admiravam com assombro o fato, quando o Bispo de Jerusalém falou ao Rei do modo seguinte, Atendei bem, ó príncipe! Que com vossas reais vestimentas talvez mui pouco imiteis a pobreza e humildade de Cristo quando o carregava com essa mesma cruz. Ouvindo isto se despojou o imperador das insígnias de sua dignidade e humildemente vestido, com a cabeça descoberta e pés descalços, voltou a pôr sobre seus ombros a sagrada carga, que sem a menor dificuldade levou então até o cume do Calvário e depositou no lugar mesmo como onde a tinham levantado quando crucificaram o Salvador. Este fato aconteceu no ano 629, a 14 de setembro. Costumava-se celebrar nesse mesmo dia uma festa em honra da Santa Cruz, talvez por ter sido esse o dia em que tão Augusto Sinal apareceu a Constantino. Em memória do novo milagre tornou-se esta festa muito mais solene e chamou-se Exaltação da Santa Cruz. São Lucidoro de Sevilha Entre os gloriosos heróis, que com sua doutrina e santidade sustentaram a fé na Espanha digno de menção São Isidoro, bispo e doutor da Santa Igreja. Nascerá ele em Cartago de família ilustre por sua nobreza e piedade, com efeito, pelo sangue era unido aos monarcas de Espanha ao passo que dois de seus irmãos, Leandro, bispo de Servilha e Fulgêncio, bispo de Cartagena e sua irmã Florentina, mereceram a honra dos altares. Educado por seus santos irmãos em muito breve tempo foi um modelo das mais altas virtudes, tornou-se célebre também por seus conhecimentos nas letras latinas, gregas e hebraicas. Como os godos, senhores da Espanha, se achavam contaminados pelo arianismo, aplicou-se o santo com tal ardor em combater essa heresia que pouco faltou para que lhe não dessem a morte. Falecido Leandro, seu irmão, apesar das oposições feitas, foi eleito para seu sucessor. São Gregório Magno, além de confirmar a sua eleição honrou ainda com o Paulo, nomeando-o vigário apostólico de toda a Espanha. Exerceu o seu apostólico ministério levando uma vida mais angélica que humana. Era humilde, paciente e misericordioso com todos, solicitou em revigorar a disciplina eclesiástica e incansável em pregar. Promoveu as instituições monásticas, dando-lhes excelentes regras, construiu muitos mosteiros, edificando vários colégios, onde ele mesmo ensinava, reunindo assim muitos discípulos, que imitaram suas heroicas virtudes. Entre estes se contam São Eudefonso, bispo de Toledo e São Braulio, de Saragosa, ambos luminares da igreja espanhola. Presidiu ainda o quarto concílio de Toledo, o mais célebre da Espanha, convocou outro em Sevilha, onde foram condenados os acéfalos, que ameaçavam infestar aquelas regiões. Depois de quarenta anos de episcopado, em que quase extinguir o arianismo, e depois de ter predito publicamente a sua morte e a invasão dos sarracenos, na Espanha, foi para o céu, aos oitenta anos de idade, no ano 636. Ganhou tal fama de santidade e doutrina que dezesseis anos após sua morte mereceu ser proclamado pelos cinquenta bispos do concílio que se reuniram então em Toledo, doutor Igreja e novo ilustre da Santa Igreja. Compara-se a São Gregório o Grande por suas virtudes, iguala-se a Santo Agostinho e São Jerônimo por seus escritos e diz-se que foi enviado do céu para instruir a Espanha, em lugar de São Tiago Apóstolo que foi o primeiro pregador do Evangelho naquelas regiões. Fimano I, rei de Castela, edificou um magnífico templo em sua honra e fez depositar nele seu corpo, glorificado por milagres e venerado com grande devoção. Os monotelitas e o Papa São Martinho A heresia de Montano foi um dos erros de Euticas, isto é, daqueles que sustentavam que em Jesus Cristo há uma só vontade e uma só operação, ao passo que a Igreja Católica sempre ensinou que em Jesus Cristo há uma só pessoa e duas naturezas, a divina e a humana, tem educado uma sua vontade e sua operação própria, de sorte que há em Jesus Cristo duas vontades e duas operações, isto é, a vontade e operação divina, a vontade e operação humana. Chefes dos monotelitas foram Sérgio e Pirro, patriarcas ambos, o primeiro de Constantinople e o segundo de Alexandria. Estes hereges empregaram toda sorte de meios para arrastar o Papa Honório I. a seu erro, de que a Igreja Católica não se tornou, pois os favorecia o Imperador constante. Para este fim escreveu Sérgio uma carta ao Papa em que lhe dizia que, em vista da efervescência de opiniões, seria coisa muito prudente proibir que se afirmasse, haver em Jesus Cristo uma só vontade e operação ou duas, e que se impus esse silêncio a respeito. Respondeu-lhe o Papa com duas cartas em que expunha claramente a doutrina católica, porém, não tendo advertido o laço que lhe havia armado Sérgio, aprovou como prudente o silêncio aconselhado por este. Não há dúvidas que o Papa teria condenado expressamente estes hereges, se antes de sua morte tivesse podido ver os progressos de seus erros e a maldade com que se interpretaram as cartas que ele tinha escrito. Isto o fizeram seus sucessores, e São Martinho I, especialmente, que desejando por um dia que a difusão destes erros, os condenou definitivamente, dando nisto prova de grande valor, porque irritado o Imperador, mandou a Roma um capitão para matar o Papa ou levá-lo preso à constante nupla. O ímpio capitão, chegando a Roma, manda um seu escudeiro que entre na igreja de Santa Maria Maior e mate ao pontífice, enquanto se achava celebrando o santo sacrifício. Obedece o sicário, porém ao pôr os pés nos umbrais do templo, perdeu repentinamente a visão. Não obstante isto, apoderaram-se do Papa, arrastaram-no vergonhosamente para Constantinopla, e este concluiu seus dias desterrado no querconezo, no ano 655, mártir da fé de Jesus Cristo. Pouco tempo depois, Constantinopla recebeu o castigo que merecia, sendo assassinado por um seu criado enquanto servia num banho. Sucedeu-lhe seu filho Constantino chamado por Gonato, bom príncipe sinceramente católico. Sexto Concílio Ecumênico Desejando o novo imperador reparar de algum modo os graves males ocasionados por seu pai à religião, escreveu uma carta ao Papa Santo Agatão, pedindo-lhe que, no uso de sua autoridade, se dignasse convocar um concílio em Constantinopla. O Papa, que não desejava outra coisa, reuniu no ano 680, o sexto concílio ecumênico, terceiro Constantinopolitano. A abertura teve lugar a 7 de novembro desse mesmo ano e a ele concorreram mais de 160 bispos, presididos pelos legados do Papa. Depois de um maduro exame foram condenados os erros dos monotelitas, e se definiu, como tinha ensinado constantemente a Igreja, que se devia crer como verdade de fé, que há em Jesus Cristo duas vontades e duas operações, a vontade e operação divina e a vontade e operação humana. Escreveram logo ao Papa o que se tinha feito no concílio, pedindo-lhe sua aprovação e confirmação. É bom saber que este concílio de que se servem os adversários dos papas para combater a infalibilidade pontifícia, nos oferece ao contrário uma prova luminosa do acatamento a autoridade e superioridade do romano pontífice nos concílios. Com efeito, nessa ocasião, chamava-se Agatão, Santíssimo Arcebispo da Apostólica e Suprema Sé de Roma. Suas cartas foram recebidas e acatadas pelos padres do concílio, como ditadas pelo Espírito Santo por boca do bem-aventurado Pedro. O que mais se pode exigir? Até a mesma definição de fé foi por eles feita inteiramente conforme as cartas de Santo Agatão e com suas mesmas palavras, afirmando que eles não tinham feito mais do que seguir a doutrina do Papa que era a mesma dos apóstolos. Na carta senodal que lhe dirigiram depois de se ter encerrado o concílio, para que desse sua provação, falam-lhe nestes termos, a ti como primeira sede da Igreja Universal, fundada sobre a pedra firme da fé, remetemos o que se há de fazer. Pedimos a tua paternal santidade, confirme em nossa definição de fé com teus veneráveis prescritos. CAPÍTULO II. OS ICONOCLASTAS. Sétimo Concílio Ecumênico. São João da Nasceno. Os Iconoclastas. Logo que a Igreja acabava de condenar uma heresia, o demônio suscitava outra em menoscabo da fé. Aos monotelitas sucederam os iconoclastas, isto é, quebradores das sagradas imagens. Diziam estes, como ainda hoje dizem os protestantes, que de nenhum modo se devem venerar as sagradas imagens, e conforme isto, não só as desprezavam, como também as quebravam quando podiam fazê-lo. Esta heresia deu ocasião a muitos males, porque foi protegida pelos imperadores Leão e Isaúrico, Constantino Coprônimo e Leão Quarto. Estes, para propagá-la a mais, tornaram a ousar contra os cristãos inauditas crueldades. Mas Deus vingou no traje feito a seus santos, ferindo, com morte infelicíssima aos autores desta perseguição. Sétimo Concílio Ecumênico Ao subir ao trono a piedosa Imperatriz Irene, animada pelo desejo de restabelecer o culto católico, pediu ao Papa Adriano I. que convocasse um concílio. O pontífe se consentiu e no ano 786 realizou-se a abertura do concílio em Constantinopla, donde foi transladado no ano seguinte para Nicéia por causa de uma sublevação das guardas imperiais infectas de heresia. Este é o sétimo Concílio Ecumênico, chamado segundo de Nicéia porque, como primeiro, foi celebrado na cidade deste nome. Foi condenada nele à impiedade dos iconoclastas por trezentos e cinquenta bispos presididos pelos legados do Papa, os quais declararam, que era uma prática lícita e piedosa honrar as imagens de Jesus Cristo, da Virgem dos Santos e que era coisa muito útil colocá-las também nas ruas públicas. Assim, pois, podem os protestantes ver condenados pela Igreja seus erros, setecentos anos antes que eles nascessem para dar nova vida a esta velha heresia. São João Damasceno São João Damasceno, ou da cidade de Damasco, foi o campeão que Deus opôs aos iconoclastas. Nascido de família nobre, foi instruído nas ciências sagradas e profanas. Jovem ainda renunciou à frutada herança paterna, e abraçou a vida monástica. Do deserto em que se achava, combateu os iconoclastas, demonstrando com argumentos tirados da Sagrada Escritura e da tradição que as santas imagens sempre foram honradas pela Igreja, e que os cristãos não tributam culto de adoração às relíquias ou imagens, mas sim que as veneram somente não tendo propósito, fazendo assim, de adorar o objeto material ou às criaturas, mas sim a quem é a senhora e o criador delas. O imperador Leão irritou-se muito com estes escritos, e não podendo ter São João em suas mãos, caluniou vilmente perante o príncipe muçulmano, de quem era súdito e em cuja corte ocupava o emprego de secretário. Para fazê-lo aparecer réu de traição, fez chegar a este príncipe uma carta falsa, na qual apresentava o santo como culpado, e acusava-o de tramar uma conjuração. O príncipe em seu primeiro arrebatamento de furor, fez-lhe cortar a mão direita, porém na noite seguinte por um milagre da bem-aventurada Virgem Maria, tornou-a unir-se ao braço, de maneira que se desenganou o mau metano, e somente deixou ao imperador a vergonha de uma atrocidade sem fruto. Então este desafogou sua cólera matando a muitos cristãos que a Igreja honra como mártires. São João Damasceno terminou em paz sua vida pelo ano de 780. Considera-se como o modelo dos teólogos, e sua maneira de tratar as questões, que se chama método escolástico, foi seguida mais tarde no ensino da teologia. CAPÍTULO 3º CARLOS MAGNO DOMÍNIO TEMPORAL DOS PAPAS OS MÁRTIRES DE BAGUIDÁ SÃO LEÃO VI PERSEGUIÇÃO NA ESPANHA HERESIA DE GODESCALCO CISMA DE FÓCIO OITAVO CONCÍLIO ECUMÊNICO CARLOS MAGNO Entre os reis escolhidos pela Providência para beneficiar de um modo especial a humanidade e a religião deve-se certamente contar Carlos Magno, filho de Pepino, rei de França. Tendo os longobardos devastado a Itália, despojaram de seu patrimônio os pontífices, fazendo-lhes vis insultos. Pelos fins do século oitavo, governando a Igreja São Leão Terceiro, chegaram as coisas a tal ponto, que dois miseráveis tiveram o atrevimento de atirar-se sobre o Papa, e fazer-lhe graves feridas. Carlos Magno tendo-se feito protetor da Igreja, dirigiu-se para Itália à frente de poderoso exército, passou o Monte Sinis, derrotou, a poucas milhas de Susa, ao rei Desidério, que queria impedir-lhe o passo, restabeleceu a observância das leis por onde passava, e chegam finalmente a Roma. Carlos Magno ignorava por certo a recepção esplêndida que aquela cidade estava lhe preparando. Adiantaram-se para recebê-lo o Papa, os príncipes, os barões romanos e franceses e uma multidão imensa de povo. Era dia de Natal, e o Papa, enquanto celebrava a missa, disse em voz alta, a Carlos Piíssimo, Augusto, coroado por Deus, grande e pacífico Imperador, vida e vitória. Todos os presentes repetiram por três vezes em voz alta as mesmas palavras. Fora de si Carlos Magno por aquelas inesperadas aclamações, não sabia o que dizer nem fazer. Então o Pontífice o consagrou rei e pôs-lhe na cabeça coroa imperial. Ano 800 Carlos Magno sobreviveu quatorze anos àquele dia memorável, empregando-os todos em benefício de seus povos e da religião. Como o lado de glória, e passavam eles as noites inteiras confessando aos que deviam combater no dia seguinte. DOMÍNIO TEMPORAL DOS PAPAS DEMPORAL DOS PAPAS Nos primeiros tempos do cristianismo os fiéis que possuíam alguma coisa levavam aos pés dos apóstolos para se servirem dela segundo suas necessidades, dando uma parte aos pobres, e provendo o sustento dos ministros sagrados. A Igreja, porém não deve tratar somente do sustento material dos ministros sagrados, senão também do bem moral de todos os cristãos espalhados em todas as partes do mundo. Daí nasce a necessidade de que a Igreja possui um lugar, em que possa com plena liberdade ensinar a verdade e exercer seu ministério com independência de outro poder civil qualquer. Jesus Cristo foi crucificado porque anunciava com inteira liberdade o Evangelho, os apóstolos que o pregaram com igual franqueza foram martirizados, e todos os papas que precederam a Constantino morreram para defender sua fé, e isto por quê? Porque lhes faltava, um lugar a propósito, donde pudessem proclamar a verdade sem depender da vontade de outros. Constantino Grande convenceu-se e logo, apenas conheceu o cristianismo, de que os romanos pontífices deviam ser livres no exercício de seu apostólico ministério, por isso subministrou-lhes os meios materiais para viver, e deu ao Papa o palácio de Latrão e vastíssimas possessões. Considerasse-se-te como o primeiro domínio dos papas. Em seguida este imperador transladou seu trono para Constantinopla, desde então começou a ser Roma não já a capital de todo o Império Romano, senão a capital de um território que pouco a pouco foi propriedade do Papa e da Igreja. Ligaram-se a Roma as cidades de Ancona, Humana, Pésaro, Fano e Rimini, que por serem cinco se chamaram Pentápoles. Quando o imperador Leão Isáurico se declarou, como já se disse, contra as sagradas imagens, pretendia que o sumo pontífice Gregório II as fizessem pedaços na mesma cidade de Roma, e dispersasse as relíquias dos mártires, negando assim a intercessão do santo esperante Deus em proveito nosso, Gregório negou-se com firmeza a obedecer, e então Leão enviou perfidamente a Roma alguns sicários para que lhe dessem morte a leivosa e despoja assim as igrejas, porém o povo romano defendeu a pessoa do Papa, e rechaçou com as armas os soldados imperiais. Depois deste fato o Senado e o povo se declararam independentes de um tirano herege e perseguidor, e se puseram da parte dos Papas para que o socorresse e fizesse justiça. Em princípios do século oitavo, o domínio temporal dos Papas já se achava pacificamente constituído por acatamento voluntário dos povos, e por aprovação tácita serão expressa, dos soberanos. Roma com seus territórios forma um estado suficientemente grande para a Igreja e para que os Papas gozem de independência em sua casa, porém bastante pequeno ao mesmo tempo para que estes não possam chegar a ser grandes potentados como os da terra. Por conseguinte os reis de França, Pepino e Carlos Martello, não deram aos Papas todos os seus domínios temporais, mas somente algumas cidades, e Carlos Magno defendeu, reconheceu e confirmou solenemente tais doações. Reconheçamos pois que o domínio temporal é necessário aos Papas, para que possam exercer livremente o seu augusto ministério, e sobretudo proclamar a verdade a todos os homens, ainda que sejam capitais inimigos do Evangelho, para que possam também obrigar a todos, inclusive principes e soberanos, a honrar as leis de Deus e da Igreja, por último para que se achem em atitude de oferecer a todos os homens do mundo um meio seguro, para melhor dizer, o meio mais acertado para acudir ao Pai universal dos homens, e de ir, quando melhor lhes aprouver, visitar e reverenciar ao vigário de Jesus Cristo. Assim, pois, este governo civil da Santa Sé, não pertence absolutamente a nenhum outro soberano, nem ainda aos habitantes dos Estados Romanos, senão que realmente é propriedade dos católicos filhos do mundo inteiro, que, quais filhos afetuosos, sempre concorreram e ainda têm obrigação de concorrer, para conservar a manter a liberdade e independência de seu Pai espiritual, do chefe visível do cristianismo. Os Mártires de Bagdá Tendo-se declarado naquele tempo uma guerra sanguinolenta entre Teófilo, imperador de Constantinopla, e o Califa, foram presos muitos cristãos e conduzidos a Bagdá a cidade que se ergue hoje onde se achava a antiga Babilônia. Tentou-se primeiramente fazê-los prevaricar, porém tendo permanecido firmes na fé foram atados e postos em escuros calabouços. Todo o seu alimento consistia em escasso pão e água, e dormiam sobre a terra nua, cobertos de miseráveis andragios. Alguns sedutores exhortavam-os a abandonar a Jesus Cristo para seguir a Maomé, mas aqueles generosos confessores respondiam em alta voz às suas exhortações, seja anatematizado do Maomé e sua doutrina. Enfurecidos por isto os muçulmanos, os encarceraram amarrando-lhes as mãos por detrás das costas e os levaram assim às margens do Nutigre, onde em número de 42 coroaram com o martírio os sete anos de penosíssimo cárcere. Ano 845. São Leão IV Contam-se entre as calamidades daqueles tempos as correrias dos sarracenos, que, vindos do Oriente para os países ocidentais, infestavam também a Itália causando gravíssimos males por todo o lugar, onde passavam, aflito Papa Leão IV, porque muitos fiéis, despojados de seus bens, se viam obrigados errar nos bosques, pôs em campo toda sorte de esforços para ajudá-los. E para segurar a cidade de Roma contra a ferocidade daqueles inimigos fez construir uma série de casas entre Castelo Santo Angelo e o Vaticano Muroas e as incorporou ao resto da cidade da qual as separava o Tevere. Esta nova parte foi chamada Cidade Leonino Leópolis em honra do pontífice que a edificara. São Leão IV Também fundou e restabeleceu muitos mosteiros decorou e dotou o grande número de igrejas e foi muito pródigo em esmolas públicas e privadas Sua Santidade foi assinalada com prodígios, extinguiu com efeito, com o sinal da cruz, um terrível incêndio que se tinha ateado em Roma, e com breve oração matou uma horrível serpente, que com suas picadas venenosas causava morte a muitos cidadãos. Morreu no ano 855 depois de oito anos de pontificado e se conta no número dos santos. PERSEGUIÇÃO NA ESPANHA Foi causa desta terrível perseguição um desventurado cristão que se tinha feito judeu. Este fez acreditar aos muçulmanos que acabavam de se estabelecer na Espanha, que seu estado correria grave perigo se não obrigassem os cristãos a se fazerem judeus ou muçulmanos. Renovaram-se então os espetáculos de heroísmo dos primeiros séculos da Igreja. Homens, mulheres, crianças, eclesiásticos e leigos ilustraram a fé, fazendo os mais heroicos sacrifícios. Perguntando-lhe um dia o que pensava de Jesus Cristo e de Maomé, respondeu, Jesus Cristo é Deus bendito sobre todas as coisas, Maomé é um daqueles sedutores que, segundo predisse o Evangelho, serão precipitados com seus sequazes nos abismos eternos. Mal acabou de pronunciar estas palavras, os infiéis arrojaram-se ferozmente sobre ele e o decapitaram. Muitas mulheres tiveram tamanha coragem que se ofereceram espontaneamente aos verdugos, não as intimidando nem o fogo nem o ferro, que para elas havia sido preparado. Mitigou-se um tanto esta perseguição pelo terrível golpe de vingança divina sobre a derrama em segundo, seu ator. Achava-se este sobre um terraço recreando-se com o espetáculo da multidão de mártires que queria oferecer sem sacrifícios, quando de súbito lhe sobreveio um acidente que o deixou sem vida. Não obstante isto, Maomé seu filho continuou perseguição que durou 60 anos, isto é, desde o ano 822 até o ano 882. Somente na cidade que era digna foram degolados em um só dia mais de 200 monges, cujo sepulcro se tornou glorioso por um fato extraordinário que ainda hoje se renova. O pavimento debaixo do qual se guardam as suas relíquias, vê-se todos os anos transpirar sangue vivo no aniversário do dia em que conseguiram a coroa do martírio. HERESIA DE GUDESCALCO Entre os males que afligiram a Igreja no século nono, conta-se a heresia de Gudescalco. Estimulado por sua vanglória, fez-se, monge beneditino na cidade de Urbais, diocese de Soissón, esperando iniciamente conseguir honras e riquezas na profissão religiosa. Excitado, porém, pelo desejo de mais ampla liberdade, saiu do convento e andou errante pela Itália, ensinando que Deus predestinou inevitavelmente uns para a glória e outros erros para o inferno, que Deus não quer que todos se salvem, e outros erros deste Jais. Nottingo, bispo de Verona, foi um dos primeiros a denunciar seus seguidores sendo logo condenados em diferentes concílios por muitos insignes prelados. Seu bispo metropolitano, Inquimário de Reims, fez tudo o que pode para trazê-lo a melhores sentimentos, porém trabalhou em vão, por isto foi degredado, desterrado e mais tarde preso, mas não deixou o herege de sustentar suas impriedade até a morte. Seus erros foram depois de muitos séculos reproduzidos por Lutero e Cavino. Cisma de fóssil Mal se tinham apaziguado no Ocidente as turbulências suscitadas por Godescalco e outros hereges, apareceu o fatal cisma grego, que foi causa de que a maior parte dos cristãos da Igreja Oriental começasse a se separar da unidade da Igreja Católica, da qual desgraçadamente ainda permanecem separados, não tendo sido suficientes para traí-los os carinhosos esforços dos romanos pontífices. Fócio, seu autor, receberá da natureza, junto com raro talento, uma endoliva idosa e ardente, esta e os laços de parentesco que uniam ao Imperador do Oriente influíram para que se abrisse caminho para os cargos de primeiro escudeiro e primeiro secretário imperial. Sua nova dignidade, suas abundantes riquezas e sua vasta erudição fizeram-lhe crer que ninguém era mais digno do que lhe para ocupar o patriarcado de Constantinopla. Ocupava então aquela ser Santo Inácio, homem de grande virtude e elevado saber. Este não cessava de censurar o escandaloso procedimento do Imperador Bardas, a quem recusara dar à Santa Comunhão uma solenidade. Sob Fócio aproveitar-se dos vícios e da cólera do soberano contra Inácio, ao qual, com efeito, por meio de fraude e de prepotência, conseguiu retirar daquela Sé, e desterrar. Despojou-se logo Fócio dos hábitos seculares Fez-se monge no mesmo dia, no outro dia fizeram-no leitor, ao terceiro dia subdiácono, ao quarto diácono, ao quinto sacerdote, ao sexto bispe patriarca de Constantinopla, ano 858. Mas sabendo muito bem que sua eleição não seria válida, se não a confirmasse o Papa, escreveu ao Pontífice Nicolau I. uma carta, em que por meio de mentiras tratava de canonear a Santo Inácio e de justificar-se a si próprio para ganhar o favor do Pontífice. Mas este, conhecedor de seus manejos deixou em sua Sé Santo Inácio que fora tratado barbaramente, e declarou que Fócio era um intruso, absolutamente digno de ocupar o patriarcado de Constantinopla em lugar de Inácio. Estava preparando a condenação daquele sismático quando Deus o chamou a se para recompensá-la de suas fadigas. Oitavo Concílio Ecumênico Adriano II. pós encampo que seu antecessor tinha idealizado, com o fim de sufocar o cisma nos seus princípios, e convocou um concílio em Constantinopla, que é o oitavo ecumênico. Fócio foi citado para se apresentar, porém não o permitiu sua consciência culpável, por isso foi preciso levá-lo ali à força. Quando lhe foi perguntado por que se atribuiu o caráter de chefe da Igreja Universal, pois esta era a sua principal pretensão, não respondeu, ou limitou-se a dar algumas respostas insolentes. Em vista disso os padres do concílio e os legados do Papa o excomungaram, e foi desterrado por ordem do Imperador, ao passo que se restitui a Santo Inácio sua primeira dignidade. Ano 870. Todavia, quando morreu Santo Inácio, Fócio conseguiu, à força de enganos, introduzir-se de novo na sede onde tinha sido expulso. Desde a transladação da capital do Império de Roma para Constantinopla, os bispos desta cidade pouco a pouco chegaram a ter autoridade sobre a tracia, a Ásia e o ponto, e até pretenderam o título de patriarca ecumênico, isto é, universal. Os papas se opuseram a tais pretensões, pois era querer igualar-se ao romano pontífice. A vaidade porém dominou muitos daqueles patriarcas e o orgulho dos imperadores do Oriente não deixou esquecer esse título que o mesmo Fócio, em sua ambição, quis tomar. Este durou pouco tempo, porque encerrado finalmente em um mosteiro, morreu nele impenitente no ano 891. CAPÍTULO, QUARTO? SÉCULO X. PROGRESSOS DA FÉ? SÃO BRUNO, SÃO ROMOALDO, HERESIA DE ESTEVÃO E DE LIZÓIO. SÉCULO X. O décimo século da Igreja foi assinalado por muitos deploráveis acontecimentos, devidos à prepotência exercida em Roma pelo conde Adalberto e por suas filhas Marosa e Teodora. Estas duas ambiciosas mulheres introduziram no pontificado, por meio da força, os de seu partido, sem consideração alguma a sua virtude e doutrina. Por isso, muitas vezes, fizeram-se eleições nas quais, homens de pouca ciência e de não muito bons costumes eram preferidos a outros que por doutrina e santidade eram os únicos que mereciam ser eleitos. Deve-se por outra parte notar, que muitas coisas que se referem aos papas desta época, terem sido exageradas por historiadores posteriores e pouco inclinados à Igreja. Uma cuidadoso estudo da história deste século pôs em claro que a calúnia e a maldade levaram com vários escritores a falar mal de alguns papas, que autores imparciais acharam dignos dos maiores elogios. Igualmente deve-se fazer sobressair a especial assistência que prestou Deus à sua Igreja, posto que neste século, não houvesse heresia ou cisma, contra o qual fosse necessário convocar um concilio universal. PROGRESSOS DA FÉ Neste mesmo século muitas nações abraçaram o Evangelho. Os polacos com o seu duque Miseslaw converteram-se ao cristianismo, o mesmo o fizeram os húngaros, que depois de terem saqueado horrivelmente as igrejas cristãs, foram convertidos por São Estevão seu rei, que por isto é chamado apóstolo da Hungria. Este monarca era muito devoto da mãe do Salvador, sob cujo patrocínio após sua pessoa e seu reino, exemplo que seguiram mais tarde Luís décimo terceiro, rei de França, Carlos Manuel segundo, duque de Sabóia, e a República de Genova. Também abraçam a fé de Cristo os dinamarqueses os turcos, os normandos com seu feroz chefe Rolon à frente, e os russos, no mesmo tempo suscitavam a Deus nos países já cristãos, homens esclarecidos por sua santidade, para conservar e aumentar neles a fé. São Bruno Pelo fim do século nono e no princípio do décimo Sarracenos e os Longobardos tinham assolados os mosteiros da Itália e da Espanha, ao passo que na França a Guerra Civil e os Normandos saqueavam os mosteiros e dispersavam os religiosos que os habitavam. Via-se por isso um grande número de monges expulsos de seus claustros andar errando de um a outro país e de uma outra cidade em busca de asilo e entregues à maior miséria. São Bruno tratou de prover a estas necessidades públicas. Nascido na Borgonha de Família Nobre, para evitar os perigos do mundo, entrou na Ordem Beneditina e fez maravilhosos progressos nas ciências e na virtude. Era superior da abadia de Aniano, quando o duque de Aquitânia, Guilherme o piedoso, o convidou a que fosse aos seus estados procurar um lugar adaptado para uma fundação religiosa. Bruno escolheu um deserto perto da cidade de Cluny, de onde proveio o nome da nova abadia. Quando Bruno a fundou, foi seguido somente por doze companheiros, porém pouco a pouco a estes se uniram outros, que sob suas ordens foram fundar outros conventos e abadias. Assim formou-se a famosa Congregação de Cluny, de onde saíram tantos homens esclarecidos por doutrina, santidade e milagres. Morreu Bruno no ano 927 com o consolo de ver florescer a observância entre os seus religiosos. Alguns martirológios o chamam bem-aventurado, outros lhe dão o título de santo. São Romualdo Nasceu este santo em Ravena no ano 956, e desde jovem sentiu-se prodigiosamente levado a abandonar o mundo e a fazer-se religioso no mosteiro de Santo Apolinário, próximo da sua cidade natal. Sua vida era mortificação contínua, trabalhava sem descanso durante o dia, e passava as noites inteiras em oração. Singia seu corpo um áspero silício. Possuía o dom da profecia, conhecia o interior dos corações e dava a conhecer a muitos as culpas que tinham cometido em segredo, com o que conseguiu converter a muitos obstinados pecadores. Desejando ganhar a palma do martírio, pôs-se em marcha para a Hungria a fim de levar ali a luz do Evangelho, porém não quis Deus, enviando-lhe uma enfermidade que lhe reaparecia sempre que queria pôr-se novamente em marcha. Retornou à Toscana, a um vale dos apeninos onde lançou os alicerces do célebre mosteiro dos camaldolenses, assim chamado porque então eram conhecidas aquelas terras por campos de maldo, nome do seu dono. Consumido pelos trabalhos e austeridades, tendo predito muito antes a hora de sua morte, voou ao céu São Romualdo no ano 1027 para receber a eterna recompensa. Seu corpo se conservava ainda incorrupto 420 anos depois de sua morte. HERESIA DE ESTEVÃO E DE LIZÓIO Nos princípios do século XI, tentou Satanás dar nova vida à heresia dos maniquéis, os quais, como já dissemos, ensinavam que há dois deuses, um bom e outro mal. Começou-se a manifestar o funesto erro em Orleans, cidade de França, e eram seus mais célebres propagadores Estevão e Lisóio. Como eram tidos estes no conceito de homens dotos e virtuosos, puderam em muito pouco tempo difundir tão monstruosa heresia. Para dar alguma idéia de suas torpesas, é suficiente recordar o que eles faziam em suas reuniões. Reuniam-se de noite em determinado lugar, quando se achavam todos presentes, tomava cada um deles uma luz na mão e recitavam juntos ladainhas em que invocavam os demônios, até que aparecia um, dentre eles, sob as formas de um pequeno animal. Então entregavam-se a toda sorte de cestos, tomavam um menino de oito dias, o atiravam no meio de uma grande fogueira em sacrifício aos demônios, e a juntavam depois às cinzas que deviam servir de viático para os enfermos. Foram acusados ao rei de França que mandou-se apresentar-se perante um concílio convocado em Orleans, ali se reuniram muitos bispos que unanimemente condenaram tais hereges e seus erros. Estevão e Lisóio porém, obstinando-se no erro, foram excomungados e queimados vivos por ordem do rei. Sendo ameaçados com o fogo, zombaram dele dizendo que não lhes causaria dano algum, mas quando viram que os demônios, em que confiavam, tinham perdido suas forças, e que as chamas realmente os queimavam, começaram a gritar que tinham sido os enganados. Então acudiam gente, mas era demasiado tarde, porque a força do fogo reduzira as cinzas até seus ossos. CAPÍTULO, QUINTO. SÃO LEÃO NONO. PERENGÁRIO E SUA RETRATAÇÃO. SÃO PEDRO DAMIÃO. SÃO GREGÓRIO VII. MORTE E MILAGREES DE SÃO GREGÓRIO VII. SÃO LEÃO NONO. SÃO LEÃO, chamado antes Bruno, nasceu no ano 1002, de Real Família Alsaciana. Fez tais progressos nas ciências, que na idade de vinte e quatro anos foi consagrado o Bispo de Tou. Para não perder um só momento de tempo, distribuiu entre a oração, a leitura de bons livros, o estudo, a visita aos hospitais e a instrução aos pobres, método que seguiu toda a sua vida. Tendo falecido o Papa Damasus II, foi eleito para substituí-lo sob o nome de Leononno. Teve muito que trabalhar para combater a heresia de Berengário que negava a presença real de Nosso Senhor Jesus Cristo na Eucaristia. SÃO LEÃO, depois de tê-la condenado, foi em pessoa ver-se-lhe para assistir a um concílio que esta cidade convocara. Condenou-se nele o heres de seus escritos, condenou-se também e foi lançado ao fogo um livro de João Scott Irígenes, isto é, holandês por estar cheio de erros contrários à fé. Depois de ter apaziguado estas turbulências, recebeu-lhe a uma carta do patriarca de Constantinopla, chamado Miguel Cerulário, que acusava a igreja romana porque celebrava a missa com um pão ázimo, isto é, sem fermento, jejuava aos sábados, deixava o aleluia desde a septuagésima até a Páscoa. Respondeu-lhe São Leão com muita caridade, observando-lhe que eram estas coisas do mera disciplina e que por isto não davam motivo algum razoável para causar cisma na igreja. O soberbo patriarca só buscava pretextos para subtrair-se a autoridade do romano pontífice, por isso, fechando os olhos à luz da verdade, renovou o cisma de fóssil que, consumado alguns séculos depois separou a igreja grega da igreja latina, isto é, da igreja católica. . Este foi o último ano de São Leão. O santo pontífice, vendo aproximar-se seu fim, quis que o levassem à Basílica Vaticana à beira do túmulo, onde pronunciou um discurso comovedor. Em seguida, depois de ter recebido o viático e os demais confortos da religião morreu, aos 52 anos de idade. BERENGÁRIO E SUA RETRATAÇÃO BERENGÁRIO de quem já falamos, era arcediago da igreja de Angês, e foi o primeiro que se atreveu a negar formal e publicamente a presença real de Nosso Senhor Jesus Cristo na Eucaristia. Confundida muitas vezes nas discussões, declarando que se retratava de seus erros, em seguida tornava recair neles. Depois de uma série de retratações e recaídas, entrou finalmente em si mesmo, converteu-se deveras e passou os últimos anos de sua vida fazendo penitência. Apesar disto, quando estava em ponto de morte, temia o juízo divino e exclamava chorando, Confio que o Senhor não se negará a receber-me em Sua glória em vista da penitência que me inspirou, porém temo a Sua justiça por causa daqueles a quem eu perverti com meus escândalos. Ano 1088 São Pedro Damião Enquanto Berengário escandalizava a igreja, edificava um grande santo, era Pedro Damião, natural de Ravena, o qual desde menino já havia deixado entrever maravilhosa inclinação para o estado eclesiástico. Damião Apesar de que tivesse dela grande necessidade e lhe faltasse o necessário sustento, quis levá-la logo a um sacerdote, pedindo-lhe para celebrar uma missa por a uma de seu pai. Deus recompensou a generosa ação inspirando a um irmão seu para se encarregar dele. Mandou-o estudar em Parma onde muito depressa foi um dos mais hábeis preceptores. Este ministério proporcionava-lhe ocasião de ser pródigo para com os pobres, a quem recebia com alegria em sua casa e servia com suas próprias mãos, pois via Jesus Cristo debaixo de seus andragios. O mundo, porém, não era para ele, por isso decidiu-se a ir para uma ermida nas faldas dos apeninos na umbria onde viveu uma vida verdadeiramente angélica. Chejoava todos os dias a pão e água, às vezes passava três dias sem tomar alimento, caminhava descalço, açoitava-se até ao sangue, golpeava com frequência o peito, orava com os braços abertos, dormia pouco e deitado sobre uma esteira estendida no chão. Com seu pesar foi nomeado o abade de um mosteiro, que administrou santamente, fundo vários outros, procurando insinuar em todos os corações três máximas fundamentais, caridade recíproca, solidão e humildade. Tivera desejado passar toda a sua vida em tranqüila solidão, porém o Papa Estevão IX obrigou a aceitar a dignidade de cardeal e de bispo de hostia. Neste cargo que ocupou sob o pontificado de sete papas, resolveu os assuntos mais intrincados da Igreja com o maior êxito, conseguiu com seu infatigável zelo, vantagens consideráveis para toda a Igreja e para a da Itália especialmente. Empregou especial solicitude em combater valorosamente os simoníacos e os libertinos daqueles tempos em promover a disciplina do clero. Ao voltar de uma alegação sobreveio-lhe em faenza violenta febre que o levou ao sepulcro. Ano 1072. São Pedro Damião deixou muitos escritos utilíssimos pelo que é contado entre os doutores da Igreja. São Gregório VII Depois da morte de São Pedro Damião, subiu à cadeira de São Pedro um dos maiores papas que tem governado a Igreja, foi São Gregório VII, chamado antes Edebrando. Desde seus primeiros anos profetizou sua futura grandeza, pois ainda menino e sem nenhum conhecimento, estando certo de ir a brincar com serragens em uma carpintaria, formulou estas palavras de Davi, dominarás de um a outro mar. Vestiu o hábito dos monges beneditinos em Cluny, passou mais tarde para o mosteiro de São Paulo perto de Roma, onde sua doutrina, santidade, perspicácia e firmeza entornaram merecedor da dignidade cardinalícia, e foi, em toda a extensão da palavra, um poderoso sustentáculo da Santa Sé sob o pontificado de seus cinco antecessores. Trataram muitas vezes de levá-lo à cadeira papal, porém ele sempre se recusou humildemente, até que, a seu pesar, no ano 1073 viu-se obrigado a aceitá-la. Dominou realmente de um a outro mar e, como o sol, espalhou seus raios benéficos em proveito de toda a Igreja. Trabalhou condenado para esterpar o vício da simonia, confundir os hereges, reformar a disciplina eclesiástica e defender os direitos da Santa Sé apostólica. Empregou grande zelo contra Henrique IV, rei dissoluto e cruel da Alemanha, que desperdiçava as rendas da Igreja em festas e donativos aos soldados que tinha ali estado contra a religião, encarcerava e matava os sacerdotes e bispos que se opunham às suas crueldades e sacrilégios. São Gregório conservou firme e imóvel contra ele a imunidade eclesiástica e excomungou e depois, desligando todos os seus súditos da obrigação do juramento. Depois disto os sectários de Henrique e os cúmplices de suas maldades foram castigados de modo visível pela divina justiça. O mesmo Henrique, abandonado por todos, foi despojado do império por seu filho, e concluiu seus dias morrendo repentinamente. Morte e milagres de São Gregório VII Este incomparável pontífice, depois de ter renovado a face do mundo por meio de sua ciência e piedade, para evitar as tramas do ímpio Henrique, retirou-se de Roma e foi a Salerno, onde caiu gravemente enfermo. Antes de espiar prometeu que, quando mediante os méritos de Jesus Cristo chegasse ao céu, a todos recomendaria vivamente ao Senhor. Descansou no Senhor a 25 de maio do ano 1085, depois de doze anos de glorioso pontificado. Deus confirmou sua santidade com muitos milagres, entre os quais se nota o seguinte, enquanto se achava o santo disputando com um homem que lhe negava ser réu de simonia, mandou-lhe que firmasse sua palavra rezando gloria patrie, porém começando por três vezes nunca pode pronunciar as palavras este espírito insancto, porque era culpada dos delitos que se lhe imputavam. Outra ocasião enquanto celebrava a Santa Missa, viu-se baixar do céu uma pomba que, indo pousar no ombro direito de Gregório, cobriu-lhe a cabeça com suas asas. Com o sinal da Santa Cruz apagou um incêndio que se tinha ateado em Roma. Seu corpo cinquenta anos depois de sua morte, foi encontrado ainda inteiro com os ornamentos pontificais. CAPÍTULO VI SÃO BRUNO LIBERTAÇÃO DOS SANTOS LUGARES Santo Anselmo Bispo e Doutor São Lucidro, O LAVRADOR São Bruno Nasceu São Bruno em colônia de família ilustre, e fez tais progressos na ciência e na virtude, que ainda muito jovem, tornou-se credor de cargos muito elevados. Querendo, porém, abandonar o mundo e entregar-se inteiramente a Deus, partiu com seis companheiros e subiu com eles a altíssima e muito escabrosa montanha de Grenoble, chamada Cartuxa. No meio daqueles montes rodeados de precipícios, e de penhascos espantosos, fundou a Ordem dos Cartuxos, assim chamada pelo lugar onde teve princípio. A nova ordem se difundiu rapidamente por toda a Europa. O Papa Urbano II. queria nomear a Bruno Arcebispo e derrigiu-o, ele porém não quis nunca aceitar essa dignidade. Permitiu-lhe então o pontífice que se retirasse para Calábria com alguns companheiros, onde fundou outro mosteiro chamado A Torre. Morreu no ano 1101. LIBERTAÇÃO DOS SANTOS LUGARES Os santos lugares, que por suma desgraça e ludíbrio da cristandade, se achavam desde mais de cinco séculos em poder dos maometanos, foram libertados por meio das cruzadas, isto é, exércitos reunidos pelos príncipes da Europa. O iniciador desta grande obra foi um simples sacerdote da diocese de Amiens, chamado Pedro, e apeledado eremita por sua vida solitária. Fazendo uma peregrinação a Jerusalém, comoveu-se vivamente ao ver mesquitas e estábulos em redor da igreja do Santo Sepulcro, e ao contemplar todos os lugares santificados pelo nascimento, vida, milagres, pregação, morte, sepultura, ressurreição e ascensão do Salvador, em poder dos infiéis e de mil modos profanados. Ao chegar a Roma apresentou-se Urbano II, e pintou tão ao vivo o triste estado daqueles lugares, que o pontífice se propôs lançar mão de todos os meios para libertá-los de semelhante profanação. Pedro, alentado assim pela aprovação do Papa, em breve tempo animou as potências europeias a que se armassem para levar a cabo aquela santa e grande empresa. Os que se alistavam tomavam por divisa uma cruz de lã encarnada que faziam colocar sobre o ombro direito, donde o nome de cruzados. Ao chegar o exército cristão perto de Jerusalém, sitiou a cidade e assaltou os inimigos com tão ímpeto e com tanto valor, que depois de cinco semanas de combate, se apoderou da cidade, expulsando de lá os inimigos e fez desaparecer todas as imundícias que desonravam aqueles santos lugares. Os fiéis em agradecimento ao divino favor tomaram vestidos de penitentes, e com os pés descalços foram visitar os lugares consagrados pelos padecimentos do Salvador. Fizeram logo uma festa esplêndida sagrando ao valente e piedoso capitão Godofredo de Boilon, duque de Lorena, como rei soberano do reino de Jerusalém. Em sinal de reverência a Jesus, Godofredo jamais quis levar a coroa naquela cidade. Em seguida, para honrar o culto divino, fundou ali um cabido de cônegos, fez um mosteiro no vale de Josafá e levantou muitas igrejas às quais ofereceu preciosos dons . Com o fim de pôr de que aos infiéis que molestavam os cristãos, muito capitães se consagraram ao serviço do Senhor, formando e instituindo para tal fim a ordem dos hospitaleiros de São João. Seu ofício consistia em assistir aos enfermos, servindo-lhes com suas próprias mãos, como de ser criados, e combater valorosamente pela causa da religião. Esta ordem chamou-se mais tarde Cavaleiros de Malta porque tinham fixado moradas nessa ilha desde o ano 1530. Santo Anselmo, Bispo e Doutor Nasceu Santo Anselmo em A Osta de Pais Nobres no ano 1033. Desde pequeno deixou vislumbrar grande ardor para o estudo e para a virtude. Aos quinze anos espantado já com os perigos que encontrava no século, queria fazer-se monge, porém seu ardor juvenil e alguns falsos companheiros, lhe fizeram retardar a execução de seu santo propósito seguindo por algum tempo as máximas do mundo. Mas iluminado pela graça divina, abandonou as vaidades mundanas, vendeu todos seus bens, e retirou-se para a abadia de Becke em França sob a observância das regras de São Bento. Ajudado ali e instruído pelo célebre Lanfranco, fez tais progressos na virtude, na filosofia e na teologia, que depois de três anos foi eleito o prior. Este novo cargo serviu-lhe de estímulo para andar com maior ardor no caminho da perfeição. Empregava o dia nos exercícios monásticos e em instruir os outros e de noite, depois de muito breve descanso, ocupava-se na meditação das verdades eternas e em responder aos que por carta lhe pediam conselhos. A imitação do Salvador, entretinha-se com predileção em instruir as crianças. Tinha como regra que na educação dos pequeninos não se deve empregar demasiado rigor, nem se deve levar ao cumprimento do dever à força de castigos, porque dizia, acontece com eles o que se dá com as tenras plantas que, cercadas com demasiada estreiteza, ficam sufocadas e não produzem frutos. Sua ciência profunda unida a eminente santidade, grangeu-lhe as simpatias e o carinho dos reis, dos bispos e do pontífice São Gregório VII, que, oprimido pelos poderosos do século, recomendava-se as suas orações juntamente com sua igreja. Morto Lanfranco, que fora nomeado arcebispo de Cantuária, sucedeu-lhe Anselmo. O rei Guilherme, porém, que tinha promovido sua eleição, começou desde logo a persegui-lo, pretendendo se intrometer nos assuntos eclesiásticos. O santo arcebispo se opôs com firmeza. Despojado de todos os seus bens e obrigada por assalvo sua vida por meio do desterro, foi a Roma junto do pai como um dos fiéis que era então Urbano II. O Papa acumulou de louvores e de graças e valeu-se dele em muitos importantes negócios. Dali a pouco morreu o rei Guilherme e sucedeu-lhe Henrique. Um dos primeiros atos do seu governo foi chamar imediatamente Nosso Santo para a Inglaterra, porém, pouco depois o mesmo desterrou de novo cruelmente. No meio daquelas continuas aflições, o santo costumava dizer que nada temia no mundo senão o pecado. Se de um lado, dizia, visseu o pecado, e de outra parte as penas do inferno, escolheria de preferência estas antes que cometer um pecado. Estas últimas perseguições não duraram muito, pois que dois anos depois, quando parecia que as coisas se tinham novamente regularizado com o rei dormiu no senhor nidade de setenta e seis anos. Deixou fama de grande santidade e de operador de milagres em vida e depois de morto . Sua santidade e sua vasta e profunda doutrina fizeram que fosse enumerado entre os doutores da Igreja. Santo Isidro, o lavrador No seio da Igreja Católica todos, seja qual for a sua condição, podem chegar a possuir a perfeição das virtudes, bem o dá a conhecer assim um pobre lavrador chamado Isidro, que se distinguiu naquele século. Nasceu em Madre de pais pobres, e ainda que se visse obrigado a ganhar o sustento com o trabalho de suas mãos, conservou-se sempre fervoroso no serviço do Senhor. Costumava levantar-se de manhã muito cedo, e, antes de trabalhar, ia todos os dias ouvir à Santa Missa. Era muito devoto da Virgem, e, já caminhando pelas ruas, já trabalhando no campo, rezava sempre a Ave Maria, sua oração favorita. Alguns invejosos acusaram-no a seu amo, dizendo-lhe que para cuidar de suas devoções descuidava a cultura dos campos. Este então tratou de surpreendê-lo, mas qual não foi sua surpresa quando, ao chegar junto de seu servo, viu dois arados que aravam com Isidro. Perguntando de quem eram aqueles dois arados que tinham desaparecido à sua chegada, Isidro respondeu-lhe, eu não conheço outro auxílio senão o de Deus a quem invoco no princípio de meus trabalhos, e nunca o perco de vista durante o dia. Conheceu então o amo à santidade de seu servo, e vendo os campos bem cultivados, o exortou a perseverar em suas santas práticas. Cheio de caridade para com os órfãos, dava-lhes tudo o que sobrava de seu escasso alimento. Passou toda a sua vida entre pobres agricultores e morreu no ano 1130, em pouco tempo operaram-se muitos milagres em seu sepulcro, por isso o clero e os magistrados foram ao cemitério comum com o fim de transportar o corpo do glorioso lavrador para lugar mais honroso. Nessa ocasião deu-se um fato assás extraordinário, porque ao dar o primeiro golpe para exumá-lo, todos os sinos tocaram de per se e não pararam até se concluir a cerimônia. CAPÍTULO, SÉTIMO, NONO E DÉCIMO CONCÍLIO ECUMÊNICO SÃO BERNARDO, MILAGREES E MORTE, SÃO TOMÁS DE CANTUÁRIA, HERESIA DOS VALDENSES, UM DÉCIMO CONCÍLIO ECUMÊNICO. NONO CONCÍLIO ECUMÊNICO O nono concílio ecumênico foi celebrado também em Roma, na igreja de São João de Latrão, por isso chamou-se Lateranense. Convocou Calixto II. No ano 1123 intervieram nele mais de trezentos bispos e mais de seiscentos abades, sob a presidência do mesmo pontífice. O fim principal deste concílio era restabelecer a paz e concórdia entre o sacerdócio e o império, perturbada pelas chamadas investiduras. Os imperadores da Alemanha pretendiam imiscuir-se nos assuntos religiosos, especialmente na eleição dos bispos e abades, e na adjudicação da dignidade episcopal ou abacial, o que se chamava investir. Acontecia frequentemente que, pela usurpação destes direitos, elegiam-se pessoas indignas e às vezes indigníssimas por sua ignorância e péssima conduta, com grande escândalo dos fiéis. Os papas tinham levantado várias vezes a voz contra estes abusos, porém em vão, pois os mesmos imperadores tomaram as armas e passaram a cometer violências contra eles. O Papa Calixto, cheio de zelo e valor, querendo a todo custo remediar tamanho mau, depois de ter trazido Henrique V. a melhores sentimentos, reuniu o dito concílio. Ali conseguiu o imperador ser absolvido da excomunhão em que tinha incorrido, e submeteu-se humildemente a Igreja jurando que já não tomaria parte nas investidas deixando assim livre a Igreja na eleição de seus ministros. Condenaram-se igualmente às ordenações feitas pelo herege Bordino, que se proclamara antipapa. O concílio convidou por último os cristãos a expulsarem de Jerusalém a os sarracenos, que tinham voltado novamente, e de Espanha aos mouros, ferozes inimigos do cristianismo, que se tinham apoderado daquele reino. Décimo Concílio Ecumênico Ainda não tinham passado dezesseis anos da celebração do mencionado concílio, quando o Papa Inocêncio II. julgou conveniente reunir outro no mesmo palácio de Latrão. Abriu-se em primeiro de abril do ano 1139. Assistiram a ele mil bispos e outros tantos abades presididos pelo mesmo pontífice, que, como escreve um historiador daqueles tempos, compareceu entre aqueles santos prelados como o mais venerável de todos, tanto pela majestade que resplandecia em seu rosto e pelos oráculos que saiam de sua boca, como por sua suprema autoridade. O Concílio foi celebrado para puro remédio às desordens causadas pelo antipapa Anacleto, chamado Pedro de Leão, e condenar vários erros que tinham surgido contra a fé. Entre estes merece mencionar a heresia de Tanquelino, leigo muito astuto, que fingindo os santos costumes, soube enganar os simples e levá-los à prática das mais vergonhosas obscenidades. Considerava-se igual a Jesus Cristo, negava os sacramentos e ensinava que os bispos nada eram mais do que os leigos. Foram condenados também os erros de Pedro de Bruís e Arnaldo de Bressia, os quais, além de levarem vida escandalosa, desprezavam o santo sacrifício da missa, a invocação dos santos, o batismo das crianças, a tradição e os escritos dos santos padres. A justiça de Deus confirmou visivelmente a condenação destes hereges. Com efeito, Pedro de Bruís, depois de cinco anos de roubos e delitos, foi vítima do furor do povo, que, horrorizado por suas blasfêmias, o atirou dentro das chamas que ele próprio o preparara para queimar um monte de cruzes que tinha derribado. Arnaldo, inimigo acérrimo do poder temporal dos papas, não cessando de vomitar calúnias contra a Igreja, atreveu-se a ir a Roma onde por ódio ao Pontífice tentou fazer assassinar a um cardeal. Temendo em seguida a pena que merecia seu crime, fugiu de Roma, ao chegar porém à Tuscana, de Roma, foi preso e condenado às chamas pelo poder civil. São Bernardo em carta escrita ao Papa sobre Arnaldo de Brescia e Abelardo seu mestre, disse que estes se uniram e se puseram de acordo para uma conjuração secreta contra Jesus Cristo e contra a sua Igreja, em seguida relata-lhe seus erros. Arnaldo morreu obstinado no erro, mas Pedro Abelardo foi a Roma e submeteu-se a Santa Sé. Dali voltou à França, reconciliou-se com São Bernardo, e para tratar melhor da salvação de sua alma, encerrou-se em um convento dependente de Cluny, onde depois de passar alguns anos fazendo penitência, com edificação daqueles religiosos, morreu no Senhor no ano 1142, aos 63 de idade. São Bernardo, abade e doutor São Bernardo, abade de Claraval, é certamente um dos astros mais luminosos da Igreja. Nasceu em Fontainas na Borgonha. Ainda pequeno, sentia tal ternura para com a Santíssima Virgem, que só ao ouvir pronunciar seu nome, dava sinais de prazer e alegria. Tudo fazia com gosto contanto que se lhe dissesse, isto agrada a Maria e desejava fazer o contrário quando se lhe dizia, isto desagrada a Maria. Embora as raras e nobres qualidades de sua pessoa e as ainda mais seu engenho surpreendente lhe abrissem caminho para as mais altas dignidades, a tudo renunciou para abraçar o estado religioso no mosteiro de Cister. Seu exemplo suscitou-lhe tantos discípulos, que tiveram de fundar outros mosteiros entre os quais se achava o de Ascêncio. Era este lugar uma espantosa guarida de ladrões, e pelo nome celebridade de Bernardo se chamou em seguida Claraval. Poucos eram os jovens com quem falava o santo, que não se alistassem na sua milícia espiritual. Muitos nobres mancebos seguiram os incentivos de sua extraordinária santidade. Um seu tio, sua irmã, seus cinco irmãos, e seu próprio pai fizeram-se religiosos e morreram como santos. Milagres e morte A santidade de Bernardo achava-se confirmada por frequentes e ruidosos milagres. Com o sinal da cruz curou um bispo que estava prestes a morrer, também curou, em presença de grande multidão, a uma mulher, um menino e uma menina aleijados. Dava por todas as partes a vista aos cegos e ouvinos surdos, a palavra aos mudos, a saúde aos enfermos e conhecia os segredos mais íntimos do coração. E ainda que suas rígidas penitências debilitassem sua saúde, estava, não obstante, sempre pronto para confessar, pregar e empreender viagens a fim de cumprir difíceis missões, e pacificar príncipes e nações. No meio destes vários e gravíssimos negócios nunca deixava as orações e meditações de costume. Estando um dia na Igreja Catedral de Espira, arrebatada em êxtase, pôs-se a cantar no meio do povo e do clero, o Clemens, o Pia, o Dulcis Virgo Maria. Estas palavras agradaram tanto, que a Igreja acrescentou-as à Salve Regina, com que costuma honrar a Augusta Mãe do Salvador. Quando se espalhou a notícia da perigosa enfermidade de São Bernardo, de todas as partes acudiam pessoas a Clara Valnicamente com o fim de ver pela última vez esse portento de sabedoria. Bispos e abades tinham se reunido em redor dele para receber sua benção e assistir à sua ditosa morte. Dormiu Bernardo no Senhor, nos braços de seus religiosos, no ano 1153, aos 63 de idade. Por causa dos muitos milagres que se operavam sobre seu sepulcro, apenas vinte anos depois de sua morte, Alexandre II o inscreveu no número dos santos, e o sumo pontífice Pio VIII. No ano 1830 o contou entre os doutores da Santa Igreja. São Tomás de Cantuária A Inglaterra, terra fecunda em santos, contou neste século, entre os muitos luminários da fé, a Santo Tomás, arcebispo de Cantuária. Nascida em Londres de nobres e piedosos pais, demonstrou, desde menino, tanto amor para com a verdade, que não podia sofrer que se faltasse a ela nem por gracejo. Seus talentos e suas virtudes o tornaram mui querido a Teobaldo, arcebispo de Cantuária, que ordenou o sacerdote e mais tarde arcediago de sua catedral. Sua aptidão para manejo dos grandes negócios lhe mereceu o cargo de conselheiro, ou primeiro ministro de Estado. São Tomás exerceu este cargo com plena satisfação de todo o reino, e muito em particular, do rei, que o favoreceu de tal modo que nada queria que se fizesse sem ordem sua. Morto o arcebispo, elegeram a Tomás para lhe suceder. Não podendo subtrair-se a este cargo tão pesado, abandonou todas as pompas, singiu um grande cilício em suas desnudadas carnes e vestiu o hábito monástico. Costumava passar as noites em oração e na leitura dos livros santos ao passo que de dia dedicava-se a obras de beneficência e a reformar os costumes do clero e do povo. Exemplar no ofício de chanceler, mostrou-se firme e invicto no ministério episcopal, e com ânimo varonil resistiu ao próprio rei, que de diferentes modos o perseguia cruemente. Tomás teve de experimentar por muitos anos os rigores do desterro, até que, acalmando-se as iras do príncipe, voltou à sua sede episcopal. Como continuasse, porém, sempre pregando contra as desordens públicas e privadas, acusaram-no perante o rei, o qual não cessou de armar-lhe insídias, e queixava-se a seus cortesãos de que já não podia ter paz enquanto vivesse o arcebispo. Ouvindo isto alguns de seus satélites, pensando fazer coisa agradável ao soberano, foram às escondidas a cantuária, e acometeram ao bispo enquanto se achava na igreja risando vésperas. Querendo seus clérigos fechar as portas do templo, impediu-os dizendo-lhes, a igreja de Deus não se deve guardar como as fortalezas das cidades, eu de bom grado morrerei pela causa de Deus e da sua igreja. Não peço senão esta graça, que meu sangue lhe restitua a paz e a liberdade que lhe querem tirar. Pondo-se logo em oração e encomendando a Deus sua igreja, ofereceu sua cabeça ao ferro do verdugo com a mesma firmeza e constância com que tinha resistido as iníquas leis do rei. Morreu Mártir no ano 1171. Tendo-se operado mais tarde muitos milagres mediante sua intercessão, o pontífice Alexandre III, três anos depois de sua morte, o colocou no cânon dos santos. HERESIA DOS VALDENSES Os hereges chamados valdenses começaram neste século a perturbar a igreja. Devem nome e origem a Pedro Valdo, comerciante de Lyon. Achando-se este em um banquete , um seu amigo caiu morto a seu lado. Horrorizado com o fato, começou a exortar seus companheiros à pobreza voluntária, porém deixando-se levar pela imaginação, e cedeu os limites e deu-se a pregar contra as riquezas que possui a Igreja, afirmando que o clero está obrigado a viver pobre e que não pode possuir bens sem cometer pecado. Deste erro extravagante passou a reprovar o culto das sagradas imagens, a confissão auricular, a extremunção, as indulgências e o purgatório. Ameaçada em sua pátria saiu dela, e foi a Sabóia em companhia de alguns vagabundos, passou dali para Lucerna, perto de Pinerolo, onde ele e seus sectários tomaram o nome de Barbudinhos. Tendo sido refutados várias vezes seus erros, tornaram-se mais orgulhosos e por isso foram condenados num décimo concílio ecumênico. Estes, contudo, até o século dezesseis ficaram mais ocultos, não tinham igrejas próprias, porém frequentavam as dos católicos e, quando podiam confundir-se com eles, pediam e recebiam todos os sacramentos da Igreja católica. Mas surgindo em Genebra a heresia de Calvino, pensou este homem astuto que ganharia muito mais se unindo aos valdenses, que, cedendo a seu convite, abraçaram seus erros e desde então valdenses identificaram-se com calvinistas sendo eles, portanto muito diferentes dos primitivos valdenses, sectários de Pedro Valdo. Um décimo concílio ecumênico Convocou este concílio o Papa Alexandre III. no ano 1179 com o fim de condenar as valdenses e outros hereges, e tratar também de alguns assuntos concernentes ao bem da Igreja. Foi este um décimo concílio geral e o terceiro de Latrão, tomaram parte nele 302 bispos. Seu fim principal foi estabelecer um meio conveniente para evitar toda sorte de desordens e cismos na eleição dos papas. O Papa Nicolau II. no ano 1059 a fim de obviar esses perigos, tinha reservado o direito de eleger o Papa somente aos cardeais, mas estes não concordando às vezes sobre a pessoa que tinham de nomear, acontecia que se elegiam ao mesmo tempo vários antipapas. Em vista disto, o concílio presidido pelo mesmo Alexandre, decretou que, dado o caso em que os cardeais não se achassem de acordo na eleição do pontífice, se reconheceria por legítimo que tivesse obtido as duas terças partes de votos, e que se aquele que obtivesse a outra terça parte quisesse se declarar Papa, ficaria excomungado juntamente com seus instigadores. Este concílio condenou, como ficou dito, os valdenses juntamente com os cátaros, os patarinos e outros hereges. CAPÍTULO VIII. FREDERICO BARBA ROXA. SÃO JOÃO DA MATA. RITOS E LEIS DISCIPLINARES DESTA ÉPOCA. FRIDERICO BARBA ROXA. O imperador da Alemanha, Frederico, chamado Barba Roxa pela cor de sua barba, perturbou durante muitos anos a paz da Igreja. Depois de ter incendiado e reduzido a um monte de ruínas as cidades de Susa, Chery, Astia e Milão, convocou um concílio e elevou a dignidade pontífice a um antipapo excomungado por Alexandre III. Cheio de ira contra o legítimo pontífice, resolveu marchar sobre Roma para vingar-se cruelmente, porém uma terrível epidemia que fez perecer a maior parte de seus soldados, obrigou-o a desistir da empresa. Então determinou dirigir suas armas contra Alexandria da Palha, cidade que mesmo pontífice tinha mandado edificar para libertar a si a Itália de suas iras. Sitiou a cidade e quis tomá-la de salto, mas foram vós todos os seus esforços. Derrotado pouco depois pelos confederados italianos, na memorável Batalha de Lenhano, julgou conveniente humilhar-se e pedir perdão ao Papa. Este o recebeu com bondade e levantou-lhe a excomunhão. Frederico, em penitência de seus pecados, foi com seu exército para a Palestina, a fim de reconquistar a Jerusalém, mas depois de muitas e gloriosas vitórias, morreu no ano 1199, em um rio da Cilícia, onde fora tomar banho. São João da Mata Achando-se naqueles tempos grande número de cristãos escravizados entre os turcos, especialmente nas costas da África chamada Berbéria, suscitou Deus, para ir em seu auxílio, a São João, nascido em Mata, cidade da Espanha. Enquanto se achava celebrando a Santa Missa em Paris, apareceu-lhe um anjo que descansava suas mãos sobre dois escravos. Conheceu por isto ser vontade de Deus que ele se consagrasse ao resgate dos escravos que tinham caído em poder dos infiéis. Mas para certificar-se melhor da vontade do céu, foi ter com o São Félix de Valois, que também levava uma santa vida no deserto. Este santo que tivera a mesma visão, reuniu-se a São João e ambos foram a Roma pedir ao Papa provasse uma ordem que tivesse por fim o resgate dos escravos, podendo-se entregar os próprios religiosos em troca da pessoa que se quisesse resgatar, toda vez que não se pudesse consegui-lo com dinheiro. O Papa Inocêncio III, que ocupava então a Santa Sé, e que tinha tido igual visão celebrando a Santa Missa, não titubeou em aprovar a nova ordem . Fundou São João muitas casas de zelosíssimos religiosos e fez duas vezes viagem à Tunis com o fim de exercer ali suas obras de caridade. Irritados por isto os muçulmanos, ultrajaram-no de diferentes maneiras, e finalmente puseram-no sobre um batel ao qual tinham tirado o leme e as velas, para que perecesse no meio do mar. O santo porém com o crucifixo na mão começou a cantar glórias a Deus, ao passo que o barco guiado pela divina Providência, em poucos dias chegou ao porto de Ostia na Itália, trazendo a bordo os cento e vinte escravos que ele tinha resgatado. Abatido pelos males sofridos nesta viagem e pelas austeridades de sua vida, morreu João em Roma no ano 1212. Ritos e leis disciplinares desta época No ano 690, por celestial aviso, erigiu-se um altar em Roma, para onde se transladaram as relíquias de São Sebastião, com o fim de debelar uma horrível epidemia que no mesmo instante cessou. No século oitavo, estabeleceu-se como regra geral para ser observada indistintamente por todos os cristãos e em todos os casos, excetuando de enfermidade grave, que ninguém pudesse receber a Santa Eucaristia senão em jejum. Esta lei existia desde o tempo dos apóstolos, mas como estava sendo esquecida ou descuidada, a Igreja, renovou-se mais severamente, sendo declarado réu de sacrilégio o que se atrevesse a violá-la. Foram instituídas várias confrarias em sufragio das almas dos defuntos, e começou a se recitar o ofício da bem-aventurada Virgem. No século nono, Gregório IV ordenou que a solenidade de todos os santos, já introduzida em Roma no século sétimo, se celebrasse em toda a Igreja em honra de todos os santos, o que até então não se fazia não ser em relação aos mártires. No ano 893, João décimo quinto registrou nos fastos dos santos a Santo Uderico, bispo de Augusta, com rito público e solene, com bula chamada de canonização, o que, segundo parece, nunca se fizera antes, porque os santos eram então canonizados em sua própria diocese por voz do povo e decreto do bispo, ou por decreto de todos os bispos da província eclesiástica a qual pertenciam. No século décimo o bem-aventurado Hermano compôs a salve Regina, até as palavras nobis ostende. São Bernardo acrescentou, como já dissemos, o clemens, o pia, o dulces virgo Maria. As últimas palavras, dignari milandari ti, virgo sacrata, etc. A firmase, pertencem a São Domingos. Introduziu-se em toda a igreja solene comemoração dos fiéis defuntos no segundo dia de novembro. A respeito disto é digno de lembrar-se o presente feito à igreja de Santa Maria de Pinerolo, em 1064 pela princesa Adelaide de Sabóia, marquesa de Susa, em sufrágio da alma de seus pais e particularmente do marquês Odom seu esposo. No ano 1136, a igreja começou a celebrar solenemente a festa da Conceição de Maria Santíssima. São Bernardo se opôs a isto a princípio não porque lhe desagradasse que se desse este maior grau de honra a Maria, porém porque desejava que antes se consultasse a Santa Sé, sem cuja intervenção não queria se tomasse determinação alguma de interesse geral para a igreja.